Aí os máximos, aí com os máximos ao pessoal Tem um beijo na água Liga os parabrisas Quase acertar o volume Eu to acertei Ficou ao teu lado, KPL Pode ser Ouve esse carro Está andando mais não sei bem como Olha eu já sei É só o teu lado Estou a empurrar a pesada no céu É só o teu lado 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Foda-se no carnel! É pá a sério! Foda-se! Na puta da reta é meu! E garoto menonho! Fica até claro! Ai, ai, ai! Pena merda! Esta é minha ideia e eu não tenho que se vai dar merda! Foda-se! Estás a sentir? Estás a sentir? Estás a sentir? Estás a sentir primeiro! Não, não! Estás a sentir primeiro! Não foda-se! Desligo uma chamada e já tenho outra! Esta merda está a ficar fudida! Vamos ver se... Como é que é? Já vou alto! Olha, estou a sentir com o cabana? Pelo menos em 8º! Sim! Melhor estou em 8º! 10º! Mas, está a estar a estar a estar a estar a estar a estar... Não, eu acho que tinha me memorizá! Estás a ter o truque! UMA ROTO 2! Estás a tua 251! Vamos lá. 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 Não estou quase a carregar no pedal. Vamos lá. 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 Está assim no meio da areia. Já está 3 segundos, este já não o apanho. Ligou o aquecedor. O que é que era? Não se faz, não é? Não veste uma camisela. Ainda bem que eu tenho 47. Estava em quarto. Estava em quentei jogar. Liga, não despegue. Ali no multiplier do tempo. Estão �EX! Em complementar verde, assim? Já tem. E ainda trêsteigas? Nem, claro. Como mais, claro. Já estás em primeira a quantos minutos? Eu já tenho os meus, os teus, os meus já estão ao meio. Estou a derrapar? Não é nada, estou a derrapar. Estou a bloquear. Então, isto também está a ver os três, é f***, não é? Querem fazer o pessoal ir aos blocos. Já chegou a pista? Estou esperando isso. Estou esperando isso. Estou esperando isso. E esta puta, não fazem um erro todos. É paciente. 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 Vamos lá. 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 Não sei se fosse pegar na borda, foi até mesmo. Os barulhos é que distraíam ali, mas quem não percebeu... Mas eram os barulhos que estavam a distrair. Olha, me lembraste quanto é que fazia este GT3 aqui é o Outing Square. Vamos lá. Estou para a primeira vez, tio. Estás cá refletindo? Não sei. Já dei uma batida. Não sei que os dois de trás já estão do lado de mim e o da frente já está a 18. O nome está em direção de armar a bola do nosso depo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira 2 segundos nesta volta. É o último lado. Ah, não é invésagar. Passaste agora algum? Ainda está muito minhado, puto. Obrigado.